E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje, galera, eu estou trazendo uma nova atualização da Anuji Naruto Shindou Pra vocês, é um ano bem legal com bastante coisa Vários mangue-kyou, tem mangue-kyou de vários youtubers também Muita coisa legal e divertido O criador é o Pandacraft, galera E tem muita coisa top Muita coisa realmente top Eu vou mostrar tudo pra vocês Vamos primeiro para o menuzinho novo aqui Eu acho que eu tenho que estar no sobrevivência Esse novo menu que foi adicionado aqui e tal Olha, você quer replay? É, aparece um mob pra me atacar Foge, foge, foge Edit, como que eu vou sair daqui, galera? Esse mob tá me atacando, sério Eu vou dizer... Ah, nossa, eu me ferrei bonito agora, galera Eu me ferrei bonito Deixa eu ver se dá pra me usar no criativo, tá? Edit Beleza, tem como editar aqui o meu personagem Posso escolher o gênero Homem ou mulher Eu vou escolher homem, né? Mas também aqui, beleza? Ah, eu acho que... Acho que tá meio bugado porque eu tô no modo... Deixa eu ver... No modo... Modo criativo não Não tô no... É, tô no modo criativo É isso, basicamente, galera É, eu tinha esquecido que os mobs dessa lá não atacam o play É, eles atacam o play Mas tá, vamos ver aqui o menuzinho rapidamente Ó, dá pra você editar Tem os status aqui pra você ver Forma, perfil, vida, pulo Você pode estar aumentando sua força O perfil ou pulo E tal Tem aqui o play Que é jogar normal Aqui o editar Deixa eu ver Olhos, eu quero um olho azul Beleza? Você escolhe o olho azul Ah, deixa eu ver aqui Editar Só agachar cabelo Eu quero o cabelo do Naruto Beleza? E temos aqui o play pra mim escolher Tem spinner pra você ganhar um aleatório Tem um treino Tem missões Tem lojas Loja aqui Ó, tem mercado Descraftar Descraftar o que? Ah, aqui ó Que eu posso trocar Ah, itens por... Hum, bem interessante mesmo Tem bastante coisa, galera Não tá muito completo Esse menuzinho aqui Tá incrível Novo sistema aqui, ó Foi adicionado Hum, meu Deus Tá muito bom As missões aqui, ó Pra você adicionar Várias missões Tem 20 missões diferentes Bastante missão, né? Claramente Tem aqui o modo treino A loja também tem aqui Isso daqui Que eu não sei o que que é Mas é outro item de comprar também Pra você poder utilizar Aqui, ó E tal Tem aqui o Judo de Substituição Que você também vai conseguir Aqui através Tem os spinners Que nós vamos escolher Vamos ganhar um modo aleatório Eu ganhei o Shalingan de um Tomoi Mas vai ser um modo aleatório Que vocês vão ganhar e tal E eu não consegui montar bem O meu personagem Ficou meio bugado Eu acho que é mais por causa Da minha skin Do que em si mesmo, sabe? Mas tem bastante coisa Você vai começar com vários itens Aqui, galera O menu tá incrível Tem o sistema de upagem Pra você tá O pane melhorando E suas status Evoluindo eles e tal E tem bastante Os modos, galera Eu vou pôr Os modos aqui da Adam Tem muita coisa Aqui, ó Ó, tem muita coisa Ó, primeiro Deixa eu tirar Esses trajes Meu aqui Eu não quero ficar desse jeito Depois eu mostro As roupas pra vocês Beleza Ó, vai ter aqui, ó Byakugan Muito bonito Os olhos ficaram incríveis, hein Byakugan dourado Byakugan Otsuki Modo serinho das mesmas Da Tsunade E o da Sakura, galera Tem aqui o modo Kaguya Hini Sharingan O modo Zumaki O modo Kiba O modo Kiba O modo Kiba level 2 Que ele tá com ativada A fúria dele e tal Quando ele come Células de Kuno Não, é Acho que é Esqueci o nome Que ele come Coisa relacionada à comida Aqui, ó Tem outros modos Aqui, tem bastante coisa Tem bastante coisa Diferente aqui Ó, tem areia de ferro Aqui, ó Forma 1 Bem legal Tem esse modo Otsuki Aqui Tem o Mangekyou do Itachi Com o poder total dele Temos aqui o Jogan O Jogan de dois olhos O Karma Da destruição level 1 E o Karma Eu esqueci O Karma do Boruto Level 1 Temos aqui o Getsurigam Olha que lindo Ficou muito lindo O Getsurigam forma 2 Também Muito bom mesmo A quantidade de modos Realmente tá muito boa Tem bastante coisa diferente Se jogarem, se divertirem Ou fazer um guerra Ou algo desse tipo, né Tem muita coisa, galera Muita coisa mesmo Temos aqui os modos Kuramas Que foi adicionado E vários Mangekyou Sharingans aqui, galera Ó, tem aqui o modo Kurama level 1 Lindo Modo Kurama level 2 E modo Kurama level 3 E temos aqui o Kurama De quatro caldos Lindíssimo Aí temos esse Mangekyou Que é o do Arthur C1 Temos aqui o Mangekyou Do Bruninho Tem o Mangekyou Também do Klaus Tem o Mangekyou Também do Crazy Mangekyou Também do Drake Eu acho que é Drake Que pronuncia E tal Tem vários Mangekyou Tem Mangekyou De todos os Youtubers Que você imaginar E tem muito mais ainda Deixa eu pegar aqui outros Ó, do Ebert Tem aqui, ó E esses daqui São já Mangekyous Do anime mesmo Ó, do Fredzinho Do Fugaku Do Goten, ó Tem aqui, ó Acho que esse daqui É o do Ebert Tem aqui o do Itachi Tem aqui o Mangekyou Eterno do Itachi Mangekyou Eterno do Kakashi Mangekyou Eterno do Madara Mangekyou Eterno do Sasuke E Mangekyou Eterno do Shizui Aí tem o Mangekyou Aqui do Fredzinho Tem também o Mangekyou Do Fugaku Mangekyou também Do Goten Muito legal, galera Vários Mangekyous Diferentes Pra você poder utilizar Equipar, jogar E se divertir Muito top mesmo Deixa eu ver aqui Fugaku, ó O Goten Ó Do Guga Erick Tem aqui Tem este Do Iago Do Ine Do Itachi Do Izuna Do, eu não sei pronunciar esse nome Do Gota Eu acho que é Gota Aqui, ó Do Gota Ó, vários Mangekyou Diferentes aqui Itachi Olha, design Muito lindo Um Mangekyou Mais bonito Do que o outro Aqui pra você utilizar Então vai ter o Mangekyou De todos os seus youtubers favoritos Aí que você conhece Até youtuber Que nem eu mesmo conheço Tem aqui Tem muito Mangekyou Relacionado a youtuber Aqui e tal Tem o do Eu acho que é Klan Do Kraytons Aqui Do Nobre Do PG Que é o meu, né Claramente Tem aqui, ó Tem aqui E aqui, ó Tem esse Esse daqui é basicamente O Cocomelo Olha que legal Vários, ó Designs diferentes Pra você utilizar Um mais bonito Do que o outro Que é muito top Mesmo Aqui, ó Aí você escolhe Mangekyou Que mais se encaixar Com você E assim Utiliza, né Eles não Por enquanto Não tem Suzano Mas apesar disso Você pode escolher Tem uma variação Muito boa De Mangekyous Aqui, ó Pra você utilizar Realmente É muito Mangekyou Galera, é muito Mangekyou Mesmo Quando eu digo Que é muito Eu não tô brincando, não Realmente é muito Mangekyou Mesmo Mas eu não ligo, né Quanto mais melhor, né Essa é a regra da vida Quanto mais melhor, né Além disso Temos aqui Os Modos Senin Modos São do Sasuke Modo Tobirama Modo Senin da Madeira Também, ó Tem aqui A Modo São do Sasuke O Modo Senin dos Sapos O Modo Senin com Mair Tensei Modo Tobirama E o Modo Tobirama 2 Aqui, completo É o Modo Senin da Madeira Forma 1, Forma 2 e Forma 3 Que é o completo aqui Modo Zetsu Negro Pra você também utilizar Que bem legal mesmo Galera, muito top Deixa eu ver o que mais temos aqui Aí tem aqui O uso do Olho da Kurama Aí tem os Hiningans Também Aqui, ó Os Hiningans Supremos O Hiningans Supremos Só vai ter os personagens Do Anime mesmo Aí eu tenho O Olho Shukaku Olho da Kurama Hiningan Hiningan Dourado Hiningan Azul O Mangekyou O Hiningan Supremo Do Itachi Hiningan Supremo Do Kakashi Hiningan Supremo Do Madara E Hiningan Supremo Do Sasuke Galera, muito fera mesmo Muito top Tá, além disso tudo Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar Eu tô pegando o bloco No meio assim Da história Ah, na verdade Eu não consigo retirar Nossa Que legal isso Tristeza, tá Vamos ver aqui Temos isso Isso, isso, isso Isso, isso E Ó, vai ter o Mangekyou Do Mellow Aqui também Pra você poder utilizar Ó, o Mangekyou Do Criador da Adam Do Pandacraft O Tencingan Tem o Sharingan de 3 Tomoi Também o Sharingan de 2 E o de 1 Moto Senin das Cobras Hini Sharingan Muito top Hiningan vermelho Por último Hiningan Supremo Do Shizui Galera Como vocês podem ver Tem muita coisa Galera Além disso Vai ter o cabelo Do Naruto Aqui Se você gostar Do Naruto Tem o cabelo Do Naruto Cabelo da Sakura Cabelo do Sasuke Cabelo do Sasuke Do Boruto Aqui o cabelo Do Sasuke Ficou preto Aí tem olhos Aqui pra você utilizar Tem o olho Ó, eu queria te dizer Que faz esse modo Aí eu acho Que isso eu consigo Ela tem o olho Olho verde Pra você utilizar Vai ter aqui Olho verde Olho azul Olho roxo Tem também Aqui Eu não sei nem Qual que é Isso Deve ser Não Não é Olho preto Não Aí tem aqui O modo Personagem Pra você usar Tem o masculino E o feminino Aí tem também Roupa aqui Roupa Dos Ambus Roupa Do Minato Roupa Roupa Da Katsuki Do Hokage Preta Roupa Roupa Do Jonin Roupa Do Naruto Shippuden Naruto Clássico Tem o Suzano Vai ter o Suzano Do Kakashi Suzano Do Itachi Suzano Do Shizui Suzano Do Sasuke Suzano Do Madara Então é muita coisa Galera Muita coisa Mesmo Tem que ter o olho Aqui O olho vermelho Que é o olho O olho Tira Aqui Então galera Basicamente Essa é a Adon Adon Tá muito boa Muito legal E divertida Agora Agora Como abaixar Estava Tudo Passa Incrível Adon Pra Vocês Galera Pra Vocês Abaixarem Essa Adon Que é Bem Simples Tá Vocês Vão Aqui Vão Clicar Aqui Ó Vão Selecionar Esses 3 Seleciona Qualquer Um Se quiser Aqui Colocar Em Aceitar Tem que Clicar Nesse Não Imposta Se Você Tá No PC Ou Celular É O Mesmo Maneira Vai Clicar Aqui Pronto Clicou Vai Ver Aqui Vai Ter Criador Assim Que Tiver O Criador Que Vai Fazer Essa Página Essa Página Vai Quanto Link Tem Dado Não Tem Um Link Só Beleza Você Vai Baixar Um Se Não Tiver Dois Links Você Vai Baixar Os Dois Não Importa Confere Se Tem Um Ou Dois Links Se Você Abaixa Só Um Só Se Tiver Dois Links Você Abaixa Os Dois Links Dado Vocês Vão Clicar Na Descrição Do Vídeo Vai Redirecionar Você Ao Link Ou Um Canal Do Criador Se For O Canal Do Criador Clica Lá Na Descrição Dele Que Segundos Já Tá Quase Acabando E Dá Dois Clic Galera Se Entrar Em Qualquer Página Você Já Fecha Tem Que Carregar Essa Página Pronto E Foi Direto Medifira Agora É Só Clicar No Quadradão Azul Aqui Então Galera Agora Eu Vou Ensinar Vocês Como Está Instalando Aqui Como Está Movendo Para Dentro Do Minecraft A Sua A Primeiro Vocês Tem Um A A A Descrição Do Vídeo Segundo Terceiro Link Na Descrição Caso Você Quiser Usar Ele Mas Também Pode Usar Qualquer Outro Entre Outros A 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 No Seu Minecraft Só Isso Que Ela Vai Estar Sozinho Aí Os Outros Passos Eu Vou Mostrar Do Minecraft Se For Dois Links Um R E B Aí Você Tem Que Clicar Em Uma Sai Do Minecraft Clica Em Espera Um Dois Minuto Sai Do Minecraft Clica Na Outra Mesma Coisa Aí Depois Faz Esse Passo Agora Eu Vou Ensinar A Vocês Vão Entrar Nessa Aba E Aí Como Ativo Adon Primeiro Vocês Vão Aqui Em Pacote De Texturas Aqui Onde Eu Estou Com Mouse Vai Aqui Vai Selecionar Adon Ah Beleza É Ok Clica Confere Se Tá Ativo 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 São Esse Ativado Vai Desse Aqui Embaixo Mesma Coisa Vai Selecionar Adon Com O Mesmo Nome Tá Ativar Se Aparece Até Aparecer Experimentos Todas As Versões Depois De 1.16 1.15 Aparece Então Dependendo Da Versão Que Você Se Está Muito Antiga E Realmente Não Vai Pegá Mas Tem Que Ser As Versões Mais Atuais Aí As Vezes Vai Ter 5 6 7 8 Dessa Que Algum Sei Lá Algum Roupa Traje Arma E Tal Vai Estar Tudo Ativado Não Vai Dar Problema Se Ativar Todos Eu Sempre Ativo Todos Então Recomendo Ative Todos Os Experimentos Aqui Isso É Para Qualquer Adam De Mine Que Você Baixar Não Importa Qual Estilo Ou Para Quem Seja Adam De Bioma Ou De Armas Ou De Roupas E Tal Não Importa Qual Seja Escolha Que É O Modo Criativo Modo Sobrevivência E Pronto Joga E Coloca Aqui Criar E Jogar Se Diver A Vontade Então Basicamente Galera Esse É O Vídeo Eu Espero Que Tenha Ajudado Vocês Se Com Passa Qualquer Dúvida Deixem Nos Comentários E Uma Outra Coisa Reveja O Vídeo Caso Você Tiver Alguma Dúvida Mas Se